O que é que é sal? Vai cortando a moda, fechouzinho, titanzinho, vai cortando a onda Nunca vi mais grande, quadrada na beca de veludo Nino sabia, eu quero todo mundo susto Vai botando a fé no submundo, na hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, elemento, é o passo bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar, duas viatura Conta a sorte é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida dura Vai gerar sua vida, uma muda Vai passando a frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Nino sabia, eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo, na hora tu vai acabar tomando susto Tu vai acabar tomando susto Eu tô satiando, alterado, que nego é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do pirambu Veio pra arrastar todo mundo O dinheiro que faz a feira Que faz o cera, o grito e a bagaceira Tô triste, treinado Experiência, dois anos de caminhada Cego, saio, ganho, na missão, mano, o que eu faço? Você tá tratando a beca de veludo Cego, saio, ganho, na missão, todo mundo mundo Cego, tô na fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando susto Tu vai acabar tomando susto Tu vai acabar tomando susto